E começa hoje, minha gente, o FIT, que é o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Ao todo serão pelo menos 60 apresentações nacionais e internacionais. E a Joyce Cremonese vai contar pra gente o que o pessoal aí preparou pra abertura, Joyce. Então, de volta aí pra falar com a gente, contar tudo sobre o evento. É verdade, viu, André? Olha, a abertura, que vai ser hoje, a partir das 8 da noite, lá no Anfiteatro da Represa, aberto pra todo mundo, vai contar com a apresentação do Grupo Galpão. Eles são mineiros e vão trazer aí o espetáculo musical de Tempos Somos. Serão 10 dias aí de festival, né, vários espetáculos que vão ocupar vários espaços da cidade. Serão utilizados também escolas, né, vão contar também ainda com produções de outros estados, de oito estados brasileiros, além de peças internacionais da Argentina, Portugal e Reino Unido. Além das apresentações, também serão realizadas atividades formativas, como discussões aí e muita troca de informação, né? Espaços como praças vão ser utilizados, no calçadão, inclusive até um filme meio que vai ser ali gravado, né? E os próprios telespectadores, as pessoas que estarão ali assistindo a peça vão participar aí dessa gravação, viu, André? E pra quem quer acompanhar, já quer se programar pra assistir aí estes espetáculos, é só acessar o site fitriopreto.com.br. Lá você conta com a programação e também os ingressos. Tem ingressos que são cobrados ali, o preço de 10 reais, e muitos também são gratuitos, viu, André? Tem pra todo mundo, em todos os lugares da cidade. Agora aí, nos próximos dias, Rio Preto vai mergulhar no universo do teatro. Ai, que bacana, Joyce. Cultura é sempre muito bom, né? Muito importante, te alimenta, né? De informações, de experiências, ainda mais com essa proposta aí, né? De interatividade, né? Com o público podendo participar, né? É conhecimento que se agrega. Ah, eu adoro, viu? Realmente, o pessoal de Rio Preto não pode perder uma oportunidade em tanto, né? De enriquecer a cultura, os conhecimentos. Obrigada, viu, Joyce, pelas informações.